Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Mais um vídeo do projeto Diversidade Feminina Se você chegou aqui pela primeira vez no canal, eu sou a Rosa e a Puc do blog Meu cabelo é um projeto bem legal com duas meninas Que vai estar linkado aqui embaixo no canal das meninas São cinco meninas ao total E já tivemos um vídeo do projeto que eu vou deixar linkado aqui pra vocês lá conhecerem E hoje, gente, quem vai estar aqui vai ser a Sara Oliveira, aquela linda, ruiva, maravilhosa de Minas Vai estar trazendo um vídeo que vocês me pedem muito aqui no canal Que é top 5 cremes de pentear Eu espero muito que vocês adorem, que deem like, favoritem o vídeo, compartilhem as redes sociais E conheçam as minhas, tá certo? Um beijo enorme no coração de vocês E fiquem com o vídeo da Sara Oi pessoal do canal da Rose, tudo bom? O meu nome é Sara Oliveira, eu também tenho um canal aqui no Youtube É só vocês procurarem Sara Oliveira Cachos que já vai aparecer o meu canal E esse é mais um vídeo da parceria Diversidade Feminina Que a gente tá fazendo aí em um grupo de cacheadas do Youtube Pra trazer mais informações pra vocês Pra vocês ficarem conhecendo cacheadas diferentes, meninas diferentes E hoje eu vou contar pra vocês quais são os meus 5 cremes pra pentear favoritos do momento O meu cabelo é bem diferente do da Rose O da Rose é um cabelo bem crespo, do tipo 4 O meu cabelo, ele já é um cabelo que ele fica entre o ondulado e o cacheado Ele tá entre o 2C e 3A Tem alguns locais, como aqui na frente, ele cacheia mais Ele forma cachinhos mais fechados Mas aqui atrás, ele forma cachos mais abertos Então eu vou mostrar os cremes pra pentear que mais dão certo no meu tipo de cabelo E eu espero que possa ajudar aí alguém que tá assistindo a Rose E que tem o cabelo parecido com o meu também E que sente dificuldade em encontrar cremes pra pentear que dão certo pro seu tipo de cabelo Então vamos lá, eu não vou fazer por ordem de preferência Mas o último que eu vou mostrar é realmente assim o meu favorito da vida Mas então vamos lá começar O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é esse creme pra pentear de 1kg Da Salon Line, ele é o Reconstrução Intensa Muita gente identifica esses cremes da Salon Line pela cor da tampa Esse daqui é o verdinho E esse creme vocês encontram em perfumaria Eu já vi também pra vender em farmácia Então vocês encontram aí bem fácil em qualquer... Acho que em qualquer cidade vocês conseguem comprar esse produto E, gente, por que eu gosto dele? Porque ele é um creme mais grossinho Ele não é aquele creme que cai do pote E normalmente pro meu tipo de cabelo Eu procuro cremes assim mais grossinhos Porque ele costuma segurar mais o meu cacho Se for um creme muito leve O meu cacho ele não se forma Assim, não fica tão definidinho Não fica tão bonito E o Day After não dura tanto Então eu prezo em escolher produtos Que vão fazer o meu Day After Ficar mais bonito, durar mais Ou pelo menos facilitar a minha vida no Day After, né? Eu não ter que ficar passando aquele monte de produto Pra revitalizar o cabelo E esse daqui é um desses produtos Ele faz o Day After durar mais Assim, no primeiro Day After No primeiro dia seguinte Eu não preciso usar nada pra revitalizar o meu cabelo Quando eu uso esse produto na finalização E ele é um produto que hidrata Que define Ele tira um pouco o volume sim, sabe? Apesar de eu gostar bastante de volume Ele tira um pouco o volume Mas todas as outras coisas bacanas Que ele faz pelo meu cabelo Compensam a falta de volume E aí quando eu tô com pouco volume Eu vou lá, bagunço a minha raiz E olha só Já dá um pouco mais de volume Então o volume não é tanto assim Um problema, sabe? O creme pra pentear pode tirar o volume do seu cabelo Mas a forma de você finalizar ele A forma de você lidar com o seu cabelo Pode fazer ele ficar mais volumosinho O segundo creme que eu vou mostrar pra vocês É um que eu acho assim Que toda menina cacheada já usou na vida Foi um dos primeiros cremes que eu usei na minha vida Pra ativar os cachos Que foi o Seda Cachos Comportados e Definidos E gente, assim É muito amor por esse creme Porque ele tem uma embalagem compacta Ele é um produto barato Acessível, você encontra em qualquer supermercado Farmácia, perfumaria E eu gosto muito dele Porque ele define muito o meu cacho E assim, ele é um produto ótimo Pra usar no day after Pra revitalizar o cabelo Porque ele não pesa no meu cabelo Não deixa o meu cabelo assim Sem vida, sem movimento E ele define muito Então é um produto que é super tranquilo de achar Muito acessível Todo mundo pode comprar, né? Um creme da Seda E eu gosto muito É um produto que faz assim pelo meu cabelo Deixa o meu cabelo com um efeito muito bonito E que eu gosto bastante Então o segundo é o Seda Cachos Comportados e Definidos O verdinho O terceiro produto é um produto da Lola É um creme pra pentear da Lola Que eu acho que é um lançamento Entre aspas Faz pouco tempo que eu tenho esse produto Que é o Pudding Curly Whirly Dessa linha Curly Whirly da Lola E gente, esse produto aqui Ele é muito engraçado Porque eu sempre tive que usar muito creme pra pentear no meu cabelo Mas esse aqui eu tenho que usar muito pouco Porque senão ele pesa no meu cabelo, sabe? Ele é um creme bem grossinho Eu diria que ele não tem um aspecto de pudim Ele parece uma manteiga bem grossa Olha, eu chacoalho O produto não cai do pote Não cai Eu posso virar de cabeça pra baixo O cheiro dele é maravilhoso Tem cheirinho de frutas cítricas Eu amo os cheiros dos produtos da Lola Só que assim Ele já é um produto que você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar Em lojas físicas Eu sempre encontro esse produto na loja Dermabox E... Enfim, ele é um produto maravilhoso Ele segura muito o day after Ele define muito Ele só não deixa o cabelo com muito volume, tá? Porque ele tira totalmente o frizz Mas ele é maravilhoso E eu indico muito aí Pra quem tem cabelo tipo 3, tipo 2C Ele é muito bom O meu quarto creme também é um da Lola E ele é o que eu tô usando hoje no meu cabelo Ele é um creme assim Que deixa o meu cabelo um pouco mais volumoso Mais solto Com um pouco mais de frizz Mas sinceramente eu não ligo pra frizz Porque o frizz traz uma coisa maravilhosa pro nosso cabelo Que é o volume, né? Então eu aprendi a assumir o meu cabelo com frizz Eu aceito ele do jeito que ele tá E esse creme aqui Ele faz com que meu cabelo fique muito soltinho Muito macio Muito cheiroso, hidratado Que é o Comigo Ninguém Pode Da Lola Cosmetics Esse produto é bem engraçado Porque fala que ele é 5 em 1 Ele é um shampoo Um condicionador tradicional Uma máscara Um creme pra pentear E um óleo finalizador Eu confesso pra vocês Que ele serve pra mim Como creme pra pentear Condicionador e máscara, tá? Mas o quesito assim Que ele mais me satisfez Foi como creme pra pentear Porque ele deixa esse aspecto assim, ó Ele deixa o cabelo super definidinho Mas muito solto Deixa um cheirinho maravilhoso no cabelo Deixa... Ele não fica muito com brilho Então eu gosto de passar um olhinho Antes de passar o creme Pra deixar o cabelo com um pouco mais de brilho Sabe? Pra deixar ele mais brilhante Mas ele é um produto maravilhoso Eu indico pra quem gosta desse aspecto assim Um pouco mais volumoso Mais leve, sabe? Porque ele não tira tanto frizz Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas o meu cabelo tá com um pouco de frizz E eu finalizei hoje Não é um produto que segura o day after, tá gente? Infelizmente, isso ele não faz Mas assim, amanhã Por exemplo, eu finalizei hoje com ele Lavei meu cabelo e passei ele Amanhã eu já vou ter que revitalizar o meu cabelo de novo Porque ele não segura mesmo Tá o day after Mas aí, pra quem tem o cabelo mais crespo Eu acho que ele vai ser muito bom também E assim, ele é um creme mais molinho Ele é bem molinho Eu até vou virar ele aqui Porque senão eu vou fazer bagunça Com certeza eu vou fazer bagunça Eu vou derrubar ele todo Mas é um creme maravilhoso E você pode usar ele também Combinado com um creme modelador Que é muito bacana Então fica aí a minha dica Comigo ninguém pode da Lola E gente, o meu primeiro creme Assim, o meu top O creme da minha vida É o Forma da Aquaflora Eu falo muito desse produto no meu canal Ele não é um creme qualquer Ele é um creme modelador Então assim, eu não consigo usar ele sozinho Ele é um creme bem grosso Bem grosso mesmo Ele parece uma serinha Mas o que ele faz pelo cabelo? Ele modela Então se você quer definição Ele vai te dar definição Mas sem tirar o volume Que é uma coisa maravilhosa Na minha vida Gente, a descoberta desse creme aqui Foi uma coisa maravilhosa Na minha vida mesmo Porque ele define muito Ele faz o day after durar mais Ele segura o cacho Bem certinho, sabe? E ele dá volume no cabelo Não é que ele dá volume Ele não tira o volume do cabelo Mas ele tira o freeze e tal Então ele é um produto maravilhoso Eu indico muito Assim, com ele Eu tenho dois day afters tranquilos Dois dias seguintes tranquilamente Sem precisar revitalizar o cabelo Aí o que eu faço? Eu sempre aplico um creme Para pentear mais hidratante Antes dele E aplico um pouquinho dele Só como se fosse modelador mesmo Vou amassando o cabelo assim E modelando os cachos E ele deixa um aspecto maravilhoso nos fios, tá? Então eu indico muito aí Para quem tem cabelo tipo 3 Ou até o tipo 4 também Acho que ele vai fazer um bom trabalho E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei muito de vir aqui no seu canal Rose Muito obrigada pela oportunidade De vir aqui fazer um vídeo no seu canal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei, tá? Para ajudar na divulgação E se você está chegando aqui no canal da Rose agora Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchauzinho